Bala e Léo, são esses os seus clientes. Como é que está a situação de cada um? O Natan sentiu cansaço muscular, foi poupado nos treinamentos. A princípio, nada grave, mas resolvemos poupá-lo por conta das dures musculares. O Bala fez exame de imagem, de ressonância, e não teve nenhuma lesão muscular. Está em tratamento, vai entrar na transição, quando vem para a semana, libera o Bala. Léo sentiu a panturrilha do jogo, vai fazer exame de imagem amanhã, e também vamos esperar o resultado do exame, para ver a dimensão dessa pontuação. O senhor entende bem, o senhor falou que o Bala vai ser passado para a transição na semana que vem, ou seja, ele não joga contra o América? Não, contra o América não vai jogar, porque hoje é quinta-feira, ele não vai ter condições de jogar. Esperar o Bala tenha condições para o clássico, para fazer mal. A condição de jogo para o Léo, ainda existe alguma esperança de ele jogar contra o América, ou também já de pronto, está inventado? Não, o Léo está sentindo dor, né? E com dor, a gente vai poupou hoje no treinamento, vai fazer o exame de imagem, vai ver o resultado do exame, e dependendo do exame, se ele tiver aí uma condição física boa, ele pode até liberar ele do jogo contra o América. O Natan também, mesma situação? O Natan não, o Natan, a gente vai segurar mais o Natan, porque o secado do Natan deu muito alto, ele tem uma predisposição a contusão, e então a gente vai segurar o Natan mais um pouco, para que o Natan não tenha nenhum problema muscular. Então, com isso, ele fica fora também do clássico, contra o esporte. Do clássico não, talvez não, agora desse jogo do América, sim. Natan também, por favor.